Se eu te disser que tô cansado dessa estrada Tô dizendo, tô cansado dessa caminhada Confesso que eu tô nada bem, não tô bem, não tô zen Tô cansado, precisando ver alguém Trabalho nesse trampa aqui há sete anos Lembro que aqui eu tinha muitos planos Entrando e saindo, eu fazendo tantos planos Nada mudando Se na vida a gente tivesse aquilo que a gente quer Se a vida não vivesse, dano na gente tomé E te eu boto fé, faça o que cê quiser Vou embora e talvez volte com mais fé Nessa vida A gente não faz o que a gente quer Quando não tem saída A gente inventa um break e mete o pé E se tu disser que não tem mais saída Se você disser que prefere outra vida Olhe pra cima, olhe pra cima Veja a vida colorida Na vida A gente não faz o que a gente quer Quando não tem saída A gente faz um break e mete o pé Se eu te disser que tô cansado dessa estrada Tô dizendo tô cansado dessa caminhada E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí